Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Pessoal, vou fazer o estrogonofe para o almoço, tá? Hoje vou fazer o almoço cedo. Oi, tá? Já vi que você quer que tá bom, já vi, vou botar mais um pouquinho. Uma banana que eu botei para cozinhar. Vou fazer o estrogonofe. Vai aqui o frango, ó. Vou cuidar do meu almoço cedo, porque eu vou dar uma saidinha, uma, onze e meia. E aí eu vou almoçar antes de dormir. Então, vou colocar aqui, ó, esses pedaços aqui. Enquanto eu vou fazer de novo, eu só faço tirar e boto para esponjalar. Então, eu boto cada um na sua cola diferente, ó. Tá bom? Certo? Vou lavar aqui a suor, porque só não deve ter que fazer de igual para dar uma louça. E aí eu vou... Pô, vai, então eu vou pegar a suor pela pô. Bota essa aqui na geladeira. 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 Pronto. Agora... Bota essa aqui na geladeira. Bota essa aqui na geladeira. Bota essa aqui. Bota essa aqui. Cortar aqui na mão mesmo rapidinho Só um tomatezinho Ai gente, que faca é essa? Cortar aqui na mão mesmo Tem coisa melhor do que uma faca bem amolada Olha, bem amoladinha Eu não sei porque essa faca é cega Toda vez que a gente corta uma coisa com ela Vai cortar outra vez e a faca está cega Tem um cheiro verde Cortar a gente Aqui ó Cebola Eu hein Eu gosto da faca bem amolada Muito medo de me cortar Ai Deus Estou ficando lerda agora com as coisas Estou ficando com medo Já tinha medo de tudo Agora está voltando de novo Essa semana Estou assim Minha nervosa Estava tão bem a semana passada Ai Sim Sim Essa semana passada Não tem a semana passada Não tem a semana passada Não tem a semana passada Isso Muito bem a semana passada Então Se closed E aí E aí E aí Vamos usar essa manteiga Eu nunca usei manteiga assim Primeira vez Bora ver se ela vai prestar Vou colocar Pra refogar o fundo Botar pouco, né? Que eu não sei como é que é isso Cheiro de barrão Ai, só não faz com azeite Não, gente, não fazer com azeite não Vamos usar manteiga Se prestar, a gente continua usando Se não prestar, a gente para Vamos lá Vamos lá É... Gordura de porco é boa Mas aquela gordura de porco de caipira Da roça Essa de granja não é boa não Até o cheiro dela é... Não gostei do cheiro não Não gostei do cheiro não Não, não gostei do que a gente vai se descer Não gostei do que a gente vai se descer Não gostei do que a gente vai se descer E aí E aí Vou cortar um pedacinho de pimentão Tadinha, pimentãozinho testado também Cuidado em comer antes de estrar Gente, já guardei lavado Coloquei uma bananinha a passar Para não dar para a dona Lúcia Acho que é muito pimentão, não tem nada não Pimentão é muito caro, não posso deixar estraga no meu bichinho O pai do Tiago trouxe para mim de longe Pimentão Pimentão é muito caro Pimentão é muito caro Oi, oi pessoal, boa tarde Bora pegar o lanche aqui Queijo e ovo Ovo caripira Vocês quase não vivem eu comendo ovo, né? Não sou muito que come ovo não Mas eu como Pera aí, pera um negócio aqui Voltei Pessoal, eu fui no salão arrumar meu cabelo Por isso que não deu tempo de eu terminar o almoço Eu terminei o almoço, almocei nas carreiras, sabe? A Grace chegou aqui para ficar com a dona Lúcia E eu tive que sair nas carreiras Ah Deixa eu contar uma coisa para vocês Passei a mão no cabelo Mas eu mesmo que eu comentei nada não Eu estava lá Fazendo o meu cabelo, né? Hum Foi o molho, viu? Caiu aqui Aí Vocês estão vendo que eu estou sem educação Nossa, como é que eu estou aprendendo isso Aí eu A menina fazendo a minha unha Adelando do salão Fazendo o meu cabelo Aí chegou a senhora Aí Olhou para mim assim Nossa, nunca tinha visto uma índia de perto Minha filha não sou índia, não Não sou índia, não Minha filha Tu não é índia, não Eu digo, não Aí ela falou assim Filha da Bahia Eu falei, mulher Não sou índia, não Não, mulher Aí ela falou assim Acho que ela viu isso aqui Porque você era índia Ela falou assim Tu é da onde? Ele falou, para lá Além de índia, ele ainda é do parar Eu digo, que para? Que parar, mulher Não sou índia, não Tô saindo cheio entre as duas Vai Nossa, tu tá atendendo essa índia ali Era, eu digo Olha, gente, o pessoal tá encabulado Eu não me importo, não Me chama, me acha parecida com índia, não Mas é ruim, né A gente não é índia, o pessoal fica chamando a gente de índia As moças lá no salão estão bacanas Ainda fez a minha unha do pé Da mão, não quis fazer não Fez a mão do meu pezinho Tá tão bonitinho Eu nem terminei o almoço com vocês Já fui logo Cheguei lá atrás Marquei 11,5 Cheguei lá 12,5 Deve café pra gente Pãozinho de queijo Ah, é bonzinho, ó